Então, agora nós estamos na segunda harmonização que nós vamos fazer. Isso é para que o aço perca a tensão, não fique duro em um lugar, ele mais morre no outro, não fique difícil de trabalhar com ele. Então, depois desse processo, nós vamos novamente levar ele à temperatura, dos 800 graus, mais ou menos, onde ele já perde a magnetize dele, não pega mais no imã, e daí, então, nós vamos fazer a tempra dele na parafina, para que ele endureça. Depois, ele vai para o forno, novamente a 200 graus, por uma hora e meia, mais ou menos, um pouco mais, até ele atingir a cor bronze. Para revelir, né? Vai ser feito o revelimento daí no forno. Não está pegando, então, ela vai para a tempra. Não está pegando, então, ela vai para a tempra. Não está pegando, então, ela vai para a tempra. Então, deixe-se que o desempenha faz metra. Dá para ver que ela já pegou a tempra onde está branco, é porque ela está marcada a tempra, então a tempra pegou mais essa parte aqui onde está branco, que é a tempra que a gente está fazendo para ficar mais duro o fio. Agora nós vamos esfriar um pouco ela e vamos passar a lima para confiar para ver se a lima realmente não está pegando. E ela recorrega, mas não derra, porque a tempra ficou boa, isso aí. Então agora ela já foi colida novamente depois da tempra, e agora ela vai para o forninho a 200 graus por uma hora e meia mais ou menos. Nós vamos pôr ela lá e depois nós vamos ver como que ela vai ficar. Então agora a faca já está com a cor de bronze, está bronzeada, uma amarelinha bem palha assim, cor de bronze. Ela foi revelida por duas vezes. A primeira vez ela ficou no forno por uma hora e meia a 200 graus. Daí ela foi repetido o reverimento dela, ela ficou mais uma hora com mais 180 graus. Então ela está duplamente revelida. ela foi repetida. Ela foi repetida. Ela foi repetida. Obrigado.